Bom dia rapaziada, solta claro pra caraca Bom rapaziada, então esse vídeo que foi gravado já tem uns dias, tava editando agora Mas eu vou tá deixando pra vocês aí o meu dia a dia, tentando tirar a minha habilitação Eu fui lá fazer a prova, tudo, eu vou tá deixando com vocês aí, tá ligado? Deixa o like aí caso vocês gostarem do vídeo Tá um pouco mal feito porque eu não tava com tanta ideia, mano Mas se vocês gostarem, deixa o like aí e eu vou tá trazendo vídeos melhores, tá? Me motiva aí rapaziada, então é isso, acompanha o vídeo aí e é nóis, tamo junto Então rapaziada, eu já tinha terminado de limpar a casa, agora eu ia ter que trancar a casa Pra fazer alguma coisa pra mim comer e tomar um banho já, pra mim já pegar a estrada Pra ir lá pra outra cidade Ih mano, pelo amor de Deus, não vai julgar minha caixinha não, tá? Ela foi baratinha, mano, minha caixinha da Shopee Ela caiu e quebrou a gradezinha, então Mas ainda tá funcionando aí, fica importando, mano Ô e na moral, quem foi que disse que tirar a caixinha assim é fácil Esse negócio não sai, é complicado, doido Então rapaziada, o que que nós vamos fazer aqui pra comer é pão de sal, manteiga E é isso, eu só vou esquentar aqui na sanduicheira pra botar pra dentro, tomar o banho E é isso, e eu quase não consigo colocar essa tomada aí lá Ficou meio errado aqui, o carro não é danada eu tirar aqui, né? E por sinal rapaziada, o pão tava muito bom Então boa, boa rapaziada, já vamos tá pegando a moto aqui pra nós descer lá na autoescola Pra já fazer a prova e rapaziada, me deixem short aí Porque eu nem sei o que que eu tô fazendo, mano Que eu achei que era só pegar a habilitação e sair dirigindo E nada pra falar de ninguém Mas não é não, tem que estudar, viu? Tá achando que é fácil? Tá achando que é só chegar e dirigir? Não Mas é isso rapaziada, a partir de agora vocês vão ficar apenas com o áudio das estradas De tudo aí do vídeo, então é isso, deixa o like e é nóis Então é isso, deixa o like e é isso, deixa o like e é isso E aí Eu vou levante a ver E a gente já vai reclamentar o nosso trânsito do Brasil Considera esse trânsito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL